Aqueles programas que possuem no seu bojo a experimentação animal, como a farmacologia, como as ciências farmacêuticas, que se preocupam também no desenvolvimento de novos fármacos e novas drogas para o combate às doenças, e necessariamente todos esses fármacos devem passar preliminarmente por uma avaliação em modelos experimentais inferiores, até chegar ao modelo humano, esses cursos certamente terão um prejuízo na medida que, ao sofrerem a avaliação dos órgãos de fomento, tais como CNPq e CAPES, eles vão ter necessariamente uma redução nos seus projetos e nos seus resultados. E isso, se nós pensarmos em termos de tempo, vai levar a um prejuízo nas próximas avaliações desses programas pelos órgãos de fomento e pelos órgãos que, então, norteiam a pós-graduação no país.